Boa tarde, presidente, boa tarde a todos os colegas vereadores, boa tarde a toda a população da nossa cidade. Eu, primeiramente, quero aqui parabenizar pela fala do Eduardo Oliveira, que veio até essa tribuna livre e trouxe um assunto que é muito importante, que é a responsabilidade nossa aqui discutirmos os temas que são muito relevantes para a nossa cidade e a questão de utilizarmos melhor a questão do nosso aeroclube, conseguirmos utilizar isso de uma forma que seja compatível com a grandeza da nossa cidade, com os desafios econômicos do século XXI. Eu acho que é um assunto que a cidade tem que debater com muito carinho e com muito cuidado. E acho que faz parte do nosso papel aqui de vereador levantar temáticas como essa, eu fiquei muito feliz com a grande aula, com os grandes dados que foram apresentados e que trouxe esse assunto até essa Casa Legislativa. Bem, semana passada, nós tivemos aqui a aprovação dos nossos colegas do projeto de lei de minha autoria em relação aos animais em condomínio. E eu venho recebendo muitas, muitas mensagens positivas e, inclusive, muito mais demandas problemáticas de condomínios que faziam proibições genéricas do que eu até imaginava. Então, várias questões chegaram até nós, pedindo e perguntando à população quando entra em vigor a questão da nossa legislação. E é bom a gente deixar claro que, depois que é passado por essa Casa Legislativa, nós ficamos esperando que seja sancionado pelo prefeito. Então, faço aqui, de uma forma muito carinhosa, esse pedido ao Executivo, para que consiga fazer o quanto antes sancionar esse nosso projeto de lei, para que possa ajudar na resolução desses problemas. Estive participando, na sexta-feira também, de um grande evento de conscientização ambiental, de educação na linha de conscientização ambiental, e esse assunto foi discutido e foi muito elogiado. Então, aguardamos o posicionamento do Executivo para que essa questão que, infelizmente, é muito comum de brigas desnecessárias entre vizinhos, possa ser resolvida com essa legislação que já há no município do Rio de Janeiro, que foi o primeiro no Brasil desde 2008, e acredito que nós estamos muito perto, esperando apenas que seja sancionado, para que nós possamos ter efetivado na nossa cidade, ajudando a população. Bem, em relação à situação também da proteção animal, eu já mencionei aqui, algumas vezes, que o problema que nós temos hoje de política pública, ele necessita de verba, como todos os demais segmentos, de onde que a gente vai conseguir recurso. Então, eu, como vereador, eu fiz algumas indicações nessa casa, pensando em como que a gente vai ajudar nesse desenvolvimento da política de proteção animal. E como quero mostrar para a população, aqui, criar fundo específico de proteção animal via Secretaria de Saúde, CEMUS, em parceria com instituições judiciais para ter acesso às transações. Então, eu fiz um pedido, enquanto vereador, para criar-se, dentro da Secretaria de Saúde, onde está situada a diretoria do Bem-Estar Animal, uma conta específica, para que, num segundo momento, nós pudéssemos trabalhar no sentido de procurar o valor das transações penais, de processos que têm relação ao fórum, para a gente conseguir fazer uma caixa aqui, para desenvolvermos políticas públicas, que nem acontece em outras áreas, em outras temáticas, como a questão da FAEMA. E tive a felicidade de receber, através desse ofício, do gabinete aqui da Secretaria de Saúde, vou até ler aqui, mandado pela secretária Maria Regina, quem eu muito agradeço. Prezado senhor vereador, em atendimento ao pedido manifestado por vossa senhoria, perante essa Secretaria Municipal de Promoção de Saúde, como para informar que há previsão orçamentária para a política de bem-estar animal, ademais, dentro da programação orçamentária, existe a previsão específica de receitas provenientes de multas diversas, cuja aplicação é vinculada à manutenção das ações do bem-estar animal, conforme documentos em anexo. Então, nós temos a criação aqui, desse fundo, aqui, municipal, para que a gente possa tentar desenvolver, junto com o Judiciário, parceria, que possibilite intensificação de políticas públicas voltadas na parte dos animais, focadas, sobretudo, na questão da castração. Inclusive, em relação ao órgão de fiscalização do nosso projeto de lei, que traz uma previsão de multa, em relação aos condomínios que tiverem desacordo, fica a possibilidade aqui do CEPREAD, que fará a fiscalização, conseguir destinar as multas para esse fundo, para que desse fundo a gente consiga avançar nessa criação de política pública. E, ainda nesse sentido, entrei também com o anteprojeto de lei, há um tempo, nessa casa, e estou esperando o posicionamento do Executivo, ao que tudo indica, pelo menos nos bastidores, que, em breve, deverá encaminhar essa casa, esse projeto que autoriza o SAMAI a proceder à cobrança de valores de doações de usuários repassados à Diretoria do Bem-Estar Animal para a realização de castração de animais de rua. Então, eu trouxe um projeto que foi apresentado em outro município, e aqui eu tenho que deixar isso claro, em Anaquari, entrei em contato, e lá eles tiveram um problema do entendimento que não seria do Legislativo e do Executivo, eu também compreendi dessa forma, e encaminhei ao Executivo através de um anteprojeto, e a gente está aguardando que esse anteprojeto chegue nessa casa. Então, são dois mecanismos que ajudarão a nós irmos na raiz do problema para procurarmos mais valores, no sentido de criarmos melhorias no órgão, no CEPREAD, como também intensificarmos a política voltada para os animais, com eixo, sobretudo, na castração, como está previsto no Código de Proteção Animal. Então, deixar claro para a população esse nosso trabalho aqui, incisivo, incansável, no sentido de conseguirmos esses avanços gradativos em relação a esse tema. Gostaria também, Ari, de colocar na tela as imagens, porque hoje foi lançada a campanha do Speed Solidário. O Speed Solidário, que entre os dias 19 e 20 e 21 de maio, é um evento onde o valor arrecadado nas vendas do Speed Burger, numa parceria com o Madrugadão Lanches, feito pelo Rotaract de Blumenau, será revertido em prol de ações, de conscientização para a doação de sangue para o Emosc e projetos do Rotaract de Blumenau. Para ajudar os interessados, podem comprar um ticket no valor de R$ 8,00, com algum colaborador das instituições beneficiadas, ou adquirir o ticket diretamente no dia e local do evento. Ou seja, através do simples consumo, de um lanche, do Speed Burger, você consegue ajudar no desenvolvimento de projetos sociais feitos pelo Rotaract. Aqui eu quero, mais uma vez, registrar o meu carinho, por ter vários amigos que fazem parte desse projeto fantástico e de jovens que destinam e que abdicam o tempo do seu lazer para pensar na coletividade, para se dedicar um pouco em relação ao outro, e que tem um cronograma de ações durante o ano inteiro, que é mantido através dos valores arrecadados nesses eventos comunitários, e esse Speed Burger é um desses eventos. Então, o nosso gabinete é parceiro dessa ação, nós estamos ajudando com a vinda dos tickets, aqueles que quiserem, poderão entrar em contato, tanto diretamente com eles, ou até aqui nessa Casa Legislativa, e peço a solidariedade e o carinho de todos para que esse evento seja, mais uma vez, um sucesso. Em relação, simplesmente, presidente, para finalizar aqui, quero saudar, sim, a questão do Dia do Trabalhador. É claro e é evidente que precisamos ter avanços em relação a esse tema, mas nós temos que ter um cuidado muito grande também no Brasil, porque eu acho que se criou uma visão um pouco divisora, como se, de um lado, nós tivéssemos pessoas angelicais, e, do outro lado, nós tivéssemos pessoas diabólicas. E eu acho que essas visões de rupturas, elas são muito nocivas para o nosso país. E eu fico aqui, eu trago o sentimento, por ser advindo de uma pequena família de comerciantes, do pequeno empresário no Brasil, que ele é tão crucificado, que ele enfrenta as dificuldades de legislação, tanto trabalhista quanto tributária, e, às vezes, ele é demonizado por alguns grupos de uma forma muito equivocada, e que não temos como avançarmos em relação ao combate às desigualdades sociais que nós precisamos enfrentar se nós não soubermos dialogar de forma inteligente com o desenvolvimento econômico. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não, às vezes, dentro das nossas ideologias, das nossas ideias, cometermos um equívoco aqui e ampliarmos os contrapontos e as brigas aqui na sociedade. Vamos trabalhar de uma forma inteligente, unindo todos para um bem maior, conectando a sociedade, conectando o mundo, que a gente vai construir um país muito melhor. É isso. Muito obrigado.